Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte Hoje vai ser um vídeo sem facecam, um vídeo só pra vocês Que estão com dúvidas aí de como conquistar o passe de temporada da semana 5, tá? Então aqui vocês podem ver que eu já concluí, o único que eu não concluí foi da semana 4 ainda Mas enfim, eu já concluí todos os da semana 5, então eu vou mostrar pra vocês aqui alguns que tem aqui Tem o uso do arbusto, que é fácil, você tem que achar ele e usar, basicamente só isso O vasculhar baús no lamaçal nebuloso também não é difícil A única coisa que você tem que fazer é cair várias vezes lá, porque você não vai conseguir achar os 7 de uma vez Então você vai caindo várias e várias vezes lá até você conseguir pegar todos os 7 baús Caso de dano com uma picareta, eu aconselho vocês a deitarem o seu oponente e mostrar Deitar seu oponente e finalizar na picareta se você conseguir Se não, né? O bagulho é tentar a sorte mesmo e dar picaretada até completar os 200 de dano E eu vou mostrar pra vocês agora esse daqui, ó, que é o Visite Posto de Gasolina em uma única partida Beleza galera, então vamos lá, vou mostrar pra vocês exatamente onde que é este lugar, né? O melhor lugar pra vocês conseguirem Ó, é o seguinte, vocês vão ter que cair lá em Parque Agradável Porque lá já vai ter um posto de gasolina Vocês vão descer aqui, ó, se eu não me engano por aqui vai ter outro posto de gasolina E aqui neste lugar vai ter o terceiro posto de gasolina Então é rapidinho, ó, aqui 1, 2, 3, um do lado do outro Easy Peasy Ó, então vamos lá galera Aqui no Parque Agradável tem um baú Um baú não, um posto de gasolina Que é este AK Como vocês podem ver Vou até colocar uma trap aqui, ó, vamos ver se a gente consegue matar na trap Ó, esse daqui é o posto de gasolina Eu vou até sair aqui, ó, porque tem um cara perdido aqui nessa cidade E eu não quero que ele me mate, que eu quero fazer a parada pra vocês, ó, peraí Pronto, bem longe, espero que ele não tenha me visto Se ele me ver, ferou Peguei até uma armazinha aqui pra me defender, mas não sei se vai dar muito bom Ó, ali na frente, ó, já tem o segundo posto Bem pertinho, mano Muito perto Então é tranquilo você sair daqui do parque, é agradável Já passa aqui Nossa, ainda matamos um cara Ei, cara, tu é ruim, hein Beleza, vambora Vira que segue Eu adoro essa pistola, velho, essa pistola é muito boa Opa Opa, tiro na gente Tá, mas enfim, vambora Ó, esse daqui é o segundo posto de gasolina Beleza Passando aqui, ó, GG Alright E aí a gente vai descer agora Se a gente não morrer, né, pra aquele maldito que tava atirando na gente A gente vai descer pro terceiro posto Que é logo aqui embaixo Ó, bem aqui na direita, ó Não sei o nome dessa cidade Logo Logo do lado de Torres Torres Ó, bem aqui, ó Ó, o posto aqui, ó Viu? Então aqui é o terceiro posto E aí, entrando aqui, ó Você já fecha Ah, tem gente por aqui Vamos ver se a gente mata ou morre Sei lá Aí aqui você já fecha o terceiro E último posto de gasolina Um atrás Um do lado do outro, mano Muito bom Muito fácil Um, dois, três, 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 três Beleza, galera Vocês viram a gente mostrando ali pra vocês Os três Os três postos de gasolina mais perto E agora o outro que tem aqui Pra gente fazer, ó, a gente terminou aqui do posto Tem o siga o mapa do tesouro Encontrado nas terras anárquicas Esse aqui também é muito fácil Vou mostrar pra vocês agora Beleza, galera, o outro Ele fica localizado bem aqui, ó, perto do cruzamento Da sucata, se eu não me engano, é nessa parte Aqui, ó, então a gente já vai saltar Bem aqui no começo É bem numa pedrinha que tem aqui do lado, ó Vamos lá, quando aparecer pra saltar A gente já, aí, ó, já saltamos aqui já É bem Aqui embaixo Ó, se eu não me engano, é naquela pedra ali na nossa frente, ó Aquela ali, ó Não sei se vocês conseguem ver, mas enfim Aqui, ó Essa daqui, ó Este dragãozão Ah, o dragãozão não Ó, dragãozão Tô vendo o meu bichão aqui É nessa pedra aqui, ó Vocês vão chegar nela E aí vai aparecer pra vocês pegarem No caso, como eu já peguei Não sei se vai aparecer de novo Eu acho que não, né É, não apareceu pra mim Mas ela aparece bem aqui, ó Pra vocês pegarem ela Bom, galerinha Aí tem pra finalizar A eliminação com pistola Que eu aconselho vocês a fazerem Igual eu falei Pra fazer com a picareta Você derruba o oponente E finaliza na pistola Mas a pistola também Não é muito difícil você eliminar, não Tem duas pistolas que eu gosto muito Que é aquela silenciada E uma outra Ai, mano Ela não é silenciada Mas eu não sei o nome dela Ela é muito forte também Você consegue dar muito tiro nela Tiro muito rápido Acho que são 16 balas Que ela Que ela tem É muito boa A Desert Eagle Eu não sou muito, né Bom pra fazer Então Pra mim Eu não aconselho muito Mas se você for bom de tiro e de mira E eliminar em torres tortas, né Vocês já sabem onde que fica a torres tortas Eu vou até tentar Jogar uma solinha lá Pra gente finalizar A gameplay Vai ser uma partidinha rapidinha Provavelmente eu vou morrer em Três segundos Ou dois Ou nem vou conseguir cair Talvez Então só pra finalizar Pra ver o que a gente consegue fazer Vai que eu consigo eliminar também Na armadilha, né Nunca se sabe Vou ver O que sair aqui Saiu, tá galera Vamos ver Se durar dois segundos Ou um E galera Não esquece de compartilhar Esse vídeo aqui Pra galerinha que tá em dúvida De como completar Essa semana 5 Aqui No caso A parte do Posto de gasolina E também ali Do Como é que é aquela estrelinha Que fica perto de Fica perto aqui Do cruzamento da sucata E também Não esquece de me seguir Nas redes sociais Estão todas aí na descrição Tem YouTube No YouTube No caso Você tá assistindo esse vídeo Tem a Twitch também Que eu faço live simultânea Com o YouTube Tem o Twitter Facebook E o Instagram Todos os links Estão aí na descrição Pra vocês me seguirem lá E não esquece também Que a gente faz live Todos os dias Não, todos os dias não De segunda a sexta Aqui no YouTube Entre 8 e meia 9 horas Eu começo a minha live Que vai até 1, 2 horas Da manhã Então Não esquece de ativar As notificações Pra você Acompanhar sempre Todas as lives Que estão muito Da hora Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Hein galera Antes de começar a gameplay Já comenta aí Quantas mortes Vocês acham Que eu vou fazer Mano Eu acho que eu vou fazer Uma Se eu chorar Amas duas mano Mas no máximo Uma mesmo Eu sou bem ruim Nossa Sou triste Quero fazer a eliminação Com a armadilha Mano Vai ser difícil Mas vamos tentar Eu vou tentar Cair pra uns prédios Aqui ó Deixa eu ver Quantos milhão Tem que cair na Eee Tem gente pra caramba Olha a chuva Olha a chuva Tchau 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 Vá E � E � Tchau Bom, já foi dois, hein? Tem um cara aqui. Tem mais um cara aqui. Tem mais um cara aqui. Valeu, fera. Aqui o que mais tem é trap, fio. Tem um cara aqui do meu lado. Tem um cara aqui nesse prédio. Ó. Aí. É, tá lá em cima. Puta que pariu. Eu sabia que eu ia morrer pra... Desgraça de uma trap. Eu sempre morro pra trap nesse lugar. Eu sou muito burro. Enfim, galera. Finalizando a gameplay aí. Só pra... Porra, é foda, mano. Não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal. Compartilha. E é isso aí. Me segue nas redes sociais. Todos os links aí na descrição. Tamo junto, galera. Valeu. Fui. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Ô. Na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor. Seja o dedão no like. Que é nóis. Tchau, tchau.